E aí pessoal, estou aqui mais uma vez gravando mais um vídeo e dessa vez por incrível que pareça não vai ser um vídeo do jogo Mas vai ser um vídeo que tem tudo a ver com o jogo que vai te ajudar Então na verdade esse vídeo aqui vai ajudar até quem não é iniciante Vai ajudar quem usa duas contas, aí vou ensinar como você consegue abrir duas contas Acabei de ver um post aqui do Samuel Júnior que ele me ensinou, na verdade ele ensinou o pessoal a criar um outro usuário no celular E você consegue abrir dois jogos e com isso você consegue ter duas contas no Google+, e até no Facebook no caso E aí pelo Google+, você consegue mandar cinco energias para você mesmo Isso se você tem Android, esqueci de avisar isso no começo Se você tem iPhone você não vai conseguir ter o Google+, óbvio Se você tiver iPhone você pode criar um usuário também, mas esse vídeo aqui é para quem tem Android Porque eu não sei como fazer isso por iPhone e se eu soubesse eu também não teria um iPhone para mostrar Então você consegue ter duas contas no mesmo celular No meu celular, que é o Moto X2, ele funciona muito bem Então eu não sei se em todos os celulares vai funcionar muito bem Eu jogava com duas contas porque eu tenho dois celulares Eu uso um outro Motorola antigão que eu deixo em casa Então a minha conta 2 eu uso de vez em quando E uso mais quando eu estou em casa Quando eu estou fora de casa, na verdade eu não uso nem a conta principal porque eu não jogo Quando eu estou fora de casa, só quando eu estou no iPhone, no Wi-Fi Então eu vou mostrar Não liguem para o tanto de aplicativo que tem no meu celular Porque ele é meio bagunçado, tá? Vou voltar aqui para Home Aqui na Home Vou clicar lá em cima Vai ter... Aí, tá vendo? Agora eu não sei mexer no meu próprio celular Olha que maravilha Aqui em cima tem aquela engenhoquinha aqui Eu não sei como que é isso Sei lá Do lado da bateria aqui Eu cliquei Venho para configurar Só você ir em configurar no seu celular Provavelmente você vai saber Aí você vem aqui em usuários O meu é o Lollipop 5.0 Acredito, 5.0 ou mais Eu não lembro direito Mas acredito que quase todos os celulares têm essa opção de criar um usuário Eu aqui já criei um usuário Não vou fazer o tutorial de você criar o usuário Porque isso daí é só Você clicar em adicionar usuário Aí você aperta frente, 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 yes No final E já era Você criou um usuário Depois lá do que você criar o seu usuário Você vai ter que baixar o jogo Baixar o Facebook Baixar o Google+, Baixar tudo Eu quando fui baixar Ele praticamente já abriu Os aplicativos do próprio celular Então eu não faço a mínima ideia Se já vai estar baixado em todos os usuários ou não Mas também é bem tranquilo Você não vai demorar muito para fazer isso Mas faça isso do Wi-Fi Óbvio, né? Porque se for fazer o 3G Você vai passar problemas aí Aí agora eu já estou com o usuário criado aqui Eu vou criar lá o Alex Druga É o nome do meu segundo char Do meu segundo perfil, né? No caso Tenho um Facebook para ele Eu uso ele para outros fins E acabei criando um Facebook 2 Eu criei um perfil 2 para o jogo Aí eu clico lá No Alex Ele vai alterar Para o outro perfil Estamos aqui O engraçado O mais louco É que o programa está aberto no primeiro fio E aí estamos aqui E aí estamos aqui No segundo perfil Tive que parar o vídeo E começar a gravar de novo Porque Como eu vim para o segundo perfil O programa Ele fechou Ele não ficou Gravando Quer dizer, ele não fechou Ele só não gravou O segundo perfil E eu não lembro tudo que eu falei No outro vídeo Mas eu vou tentar lembrar agora Eu falei que Quando você vier para o perfil 2 Você tem que lembrar De fechar a maior parte dos programas Que você tiver no perfil 1 Porque senão O seu celular não vai Não vai aguentar Ele vai travar O meu ele tem 2 GB de memória Então mesmo que eu tiver Deixado 10 programas abertos No perfil 2 Eu ainda vou conseguir abrir O Battle Camp aqui O Facebook E o G+. A maioria dos celulares Que não tem Mais do que 1 GB de RAM Não vai conseguir fazer isso Ou vai travar Ou vai dar pau Ou o jogo não vai abrir Vai ter algum problema Não sei Né Então é melhor vocês Deletarem Ou deletarem não Perdão Fecharem os aplicativos Antes de mudar para o perfil 2 Aí pronto Cliquei aqui Vai abrir minha conta 2 Eu vou tomar um café Já tinha tomado um café Da primeira vez que eu gravei o vídeo Eu vou manter A tradição Eu vou tomar um café De novo Enquanto não abre Esqueci de abaixar o programa O volume do celular Olha aí Estamos aqui na minha conta 2 Maravilha né Aí pronto Para eu trocar de usuário Eu troco bem rapidinho É bem Bem tranquilo De trocar de usuário Então eu vou clicar aqui Social Inbox Eu vou pegar meu outro celular na mão Porque eu vou mandar energia Para mim no Google Mais O meu outro celular Está com a minha conta Do Google Mais Aberta Então Quando Eu mandar Vai fazer um barulhinho E vocês vão ouvir Eu acho Espero que vocês ouçam Olha lá Estou mandando energia Para mim mesmo Marcos Paiola Sou o famoso eu Vocês já deveriam saber disso Olha lá Mandei Fez um barulhinho muito baixo A minha televisão está alta Eu não sei se deu para ouvir Ele faz um Quer dizer que chegou energia No meu outro No meu outro char Né Então aí eu consigo Ficar mandando 5 energias Por dia para mim Desse jeito você não precisa Ficar pedindo para os seus amigos Dá Como eu sou meu amigo No Facebook Também dá para eu mandar Energia Pelo Facebook Só que eu Energia pelo Facebook Você manda uma só Por dia né Eu nem sei se eu tenho Eu mesmo Aqui Deve ter Ó Marcos Paiola Então eu vou lá Envio Mas aqui eu vou enviar uma só Então A parada funciona mais Para quem é do Do G mais mesmo E também para você Conseguir upar duas contas Eu tenho uma conta Nível 4 Que tem dois ultra Caralho Agora que eu Só porque eu falei Que meu celular era Raptor Travou Tá vendo Que louco Eu tenho uma conta Nível 4 Que eu tenho dois ultra Então agora Com isso aqui Eu vou ficar criando usuário E vou ficar Tumpando Mais de uma conta Eu tinha duas contas Porque eu usava dois celulares Essa aqui está no 40 Faz uns 4 meses Mas eu jogo muito pouco nela Então agora que eu peguei 40 Para conseguir trocar ultra Mas eu jogava no celular Que tinha em casa Então só quando tinha wi-fi E quando eu estava Mais tranquilo de tudo Né Cancelei aqui Porque não deu certo Quando eu estava Mais tranquilo de tudo Então eu não ficava Muito bitolado Para criar minha conta 2 Na verdade eu não sou bitolado Nem com a conta 1 Né Mas Eu demorei muito Para chegar no 40 Faz pouquíssimo tempo Que eu estou no 40 Quer dizer Agora eu já estou quase Indo para o 41 Já faz uma Uma semana e pouco Uma semana e meia Que eu estou no 40 Eu estou Cheguei rápido também Porque eu gastei um monte De energia que eu tinha Guardado aqui Então Do 40 para o 41 Eu estou indo bem rápido Vocês vão ouvir Um monte de gritaria Porque o pessoal Aqui em casa Está falando alto Espero que não atrapalhe o vídeo Então é isso Vocês conseguem criar Mais de uma conta Isso é bom Porque vocês conseguem Mais supers Vocês conseguem fazer Por exemplo Ter dois char na mesma tropa E aí consegue fazer Dois hall E aí você vai ter super Vai trocar com você mesmo Mas para isso Você tem que ter duas contas Do Facebook Você tem que ter Mais paciência Tem que ter mais tempo Eu não recomendo Que você se dedique Muito a duas contas Mas a vida é sua Então você faz O que você é a sua vida Eu tenho vida social Eu me viro bem Se você ficar feliz Com a sua vida Jogando 50 horas Por dia de Battle Camp Você fica Mas isso Se um dia Você tiver entediado E quiser jogar 50 horas seguidas Você fica trocando De conta em conta E vai E vai jogando A vontade Queria agora Antes de finalizar o vídeo Mandar um abraço Para o pessoal Da comunidade Lá do Battle Camp Oficial Pedir para que vocês Também além de seguir As minhas páginas Curtir a minha página Curtir o vídeo Compartilhar o vídeo Que vocês também Curtam a página Do Battle Camp Oficial Lá Que é Battle Camp BR No Facebook Você joga lá Facebook.com Barra Battle Camp BR Você vai Ter a maior página De Battle Camp Do Brasil Tem o maior grupo Do Brasil também Então Eu queria mandar um abraço Para os administradores Que estão deixando eu Divulgar meu vídeo Aqui E é isso aí Espero que vocês tenham Curtido os outros vídeos Tenham curtido esse vídeo Tenham curtido Esse tutorial De como criar usuários E como ter duas contas No mesmo celular É isso aí galera Um abraço Para todo mundo Boa noite Jogue com consciência Você fica bitolado Falou